Gente, quase que a mãe não pega ali os churros, né, a gente tava na varanda ali com o Toy, o Ricardo, né, e passou o carro dos churros, né, só que entrou em outra rua aqui, vizinho, e quase que a gente não pega, que o carro não viu, né, o cara não viu a gente ali, né, chamando, então, gente, ó, churros, ele é doce de leite, né, o tanto, os três são doce de leite por dentro, só muda a cobertura, né, Então, chocolate, coco e esse colorido aqui, né, do Ricardo, então, o meu é de chocolate, de coco é da mãe, e, gente, barato, quatro reais, né, os churros, né? É, cada um, se levasse três, era promoção, dez reais. Ah, então, dez, é, então, os três saiu por dez, né, e lá, até no Parque Pariguí, né, a gente pagou sete, né, mãe? É, cada um. É, então, bora comer. E uma coquinha geladinha, né, vai bem, né, gente, então, churros com coca. Gente, assim que a mãe foi lá no carro, né, pra comprar os churros, a mãe falou, você é nordestino, né, sabe como que é, né, nordestino, se encontra, bate papo, né, não falta assunto, né, gente, a mãe tava conversando com ele, né, que ele é de Alagoas, né, mãe? É, de Alagoas, né, já mora aqui em Curitiba há alguns anos, parece que uns 12 anos que ele falou, ele disse que ama realmente Curitiba, que sempre vai passear em Alagoas, né, já morou em São Paulo também, mas você, ah, Curitiba é a paixão da vida da gente, né? Então, muito legal, ele, muito simpático. Amores, só agora tá aparecendo o dia corrido aqui, né, um sábado corrido, curtimos em casa e também aproveitei pra fazer um monte de coisa, adiantar um monte de coisa aqui, né, de serviços, eu, minha mãe, enfim, acabamos de jantar, né, A mãe foi na padaria hoje, gente, e comprou uns salgadinhos maravilhosos, então, nós vamos comer mais tarde, né, então, mais tarde, né, não agora que acabamos de jantar, macarronada com carne moída, que o Ricardo adora, né, e mais tarde, salgadinhos aqui, né, de frango com Coca-Cola. Então, depois curtir, né, sábado, final de semana, ficar curtindo na TV, enfim, então, vou ficando por aqui, meus amores, é só mesmo um alôzinho pra vocês, né, amanhã eu tô de volta com mais vídeos, um beijão e até amanhã, tchau!